O Templo Vai tremer Porque Deus está aqui E onde Deus se faz presente Barreiras e muralhas Terão que cair Deus vai andar lá no céu E a igreja não vai suportar Será revestida de glória Irmão, receba a vitória E comece a glorificar Cresce fogo, agora é poder, é vitória Pois Deus já mandou sobre nossa unção Deus está agindo, está caminhando na congregação Está abrindo o porta, queimando o mal Entregando a cura, posso afirmar Está abalando, fazendo o segredo do este lugar Deus está aqui Deus está aqui Posso garantir Receba a vitória, sinta a sua glória Deus está aqui Aproveite então Irmão pra receber Deus tem autoridade E quem glorificou te vai receber Então dê glória Então dê glória, glória Dê glória a Jeová Então dê glória, glória Ele aqui está Então dê glória, glória Dê glória a Jeová Então dê glória, glória Ele aqui está Receba autoridade pra vencer o mal Derrotar o inimigo de baixo Doção, Deus está operando Tocando agora o seu coração Fecha a igreja chorando O crente recebeu É fogo do alto Isso é poder O grande segredo Irmão pra vitória É glorificar para receber Então dê glória, glória, glória Dê glória a Jeová Então dê glória, glória Ele aqui está Então dê glória, glória Dê glória a Jeová Então dê glória, glória Ele aqui está Recebo com a glória É poder, é vitória Pois Deus já mandou Sobre nós a unção Deus está agindo Está caminhando Na congregação Está abrindo o porta Queimando o mal Entregando a cura Posso afirmar Está abalando Você não tremei Todo este lugar Está abalando Você não tremei Todo este lugar Está abalando Você não tremei Todo este lugar